E vem cá para essa noite, essa noite, essa noite Vem cá para 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 essa noite, essa noite, essa noite Tá contando Ao vivo Música 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 É que coisa boa, é que coisa boa Você me amando, dizendo mais E não dá no óleo morrendo, mexe, mexe E a gente vai se amando totalmente cada vez mais e mais Loucura mentira, loucura partida Loucura mentira, loucura mentira Loucura mentira, diga a bolsa, diga a dor Vem no meu cavalo, vem no meu bar É que na roupa desabraxada Você me amando, dizendo mais Loucura mentira, loucura bandida Loucura magia, loucura mentira Loucura mentira, loucura mentira É que coisa boa, é que coisa boa Você me amando, dizendo mais E não dá no óleo morrendo, mexe, mexe, mexe Loucura mentira, loucura mentira Loucura mentira, loucura mentira Você me amando, dizendo mais Loucura mentira, loucura mentira 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 Giga a assinara só com o brego Viva! Vem mais um! Aê! Vocês são demais, viu? Eita, nós!